A mamãe de primeira viagem, Michele, deu à luz nessa terça-feira, 18 de agosto. O pequeno Caleb já está se alimentando do leite da mãe. Michele conta que no início foi um pouco difícil, mas com as orientações das enfermeiras da maternidade do hospital Nossa Senhora das Dores, ela foi se adaptando. A conexão entre mãe e filho neste momento é única. É difícil, no começo dói, mas depois acostuma, só ir tentando aos pouquinhos. É uma experiência nova, porque como eu sou mãe de primeira viagem, mas é muita conectividade que a gente tem com o próprio filho, além da barriga, além do útero. E a gente fica muito grata com isso, que a gente fortifica o filho da gente com o próprio leite da gente. E a Michele está fazendo muito bem em amamentar o filho, porque o aleitamento materno é muito importante e traz muitos benefícios para a saúde do bebê e também da mãe. Como explica a enfermeira Jusimara Lana, responsável pelo setor materno infantil do hospital Nossa Senhora das Dores. São vários, inúmeros benefícios, tanto para a mãe quanto para o seu bebê. Os benefícios para a mãe diminuem o risco do câncer de mama, de endométrio, a perda de peso e também na questão do metabolismo. Para o bebê, é um alimento super completo, tanto nutricional, com sais minerais para o bebê, além de acalmá-lo, também previne de várias doenças. Dados de uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, mostram que no Brasil, 53% das crianças são amamentadas ao longo do primeiro ano de vida. 45,7% recebem a amamentação exclusiva durante os seis primeiros meses de vida, ou seja, se alimentam somente do leite materno, que tem tudo o que o bebê precisa até essa idade. Nos primeiros seis meses de vida, o ideal é o leite materno. Além de prevenir essas doenças, como eu já havia falado anteriormente, tem o que o neném precisa. O primeiro leite é o colostro, que a gente fala, ele tem todos esses benefícios para o bebê. A amamentação é uma experiência diferente para cada mulher, mas existem algumas complicações que são mais comuns de acontecer, como dificuldades na hora de fazer o bebê pegar o seio e também a preocupação com o momento em que o leite vai descer. As dificuldades principais que a gente realmente encontra com as mães é a pega incorreta, a gente orienta quanto a questão da pega correta do seu bebê, a questão da rachadura no mamilo, a rachadura ela apresenta devido a essa pega incorreta, Então a gente orienta, reforça essas orientações e a questão também que elas têm a dificuldade e a preocupação é a questão do leite, qual o tempo que ele vai estar descendo ou a ausência desse leite. Tem puérperas, mamães, que o leite desce de quatro a cinco dias, então não precisa de ficarem preocupados. Quanto mais estimular a sucção do bebê, mais chances de produzir mais leite. Essas dificuldades podem acabar trazendo preocupações para as mamães e complicando o processo de amamentação. Por isso, é muito importante que elas recebam o apoio dos profissionais de saúde e também da família, que deve incentivar a amamentação e dar suporte emocional à mulher. A gente orienta o apoio, tanto do profissional de saúde quanto dos familiares, porque é uma luta constante nessa questão da amamentação, é difícil para a mãe, mas a partir do momento que elas têm o apoio, elas se sentem autoconfiantes para continuar no processo da amamentação. Então, vamos lá.